O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico, o Magnífico É o TJ Manoloche, é só as braba Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha, e o pinto, tá tocando Oi, mamá, devagar e vem devagarinho Oi, mamá, 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 vem devagarinho Mamá, 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 vai, vai, vem devagarinho Mamá, 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 e vai, vem devagarinho Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando Pica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, o DJ vai vim botando 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 Aquele pique, aquelas coisas, mena O que modifica o beat É o Manoloche, o Magnífico, o Magnífico É o DJ Manoloche, é só brava Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando E a novinha, e o pinto, tá tocando Oi, mama, devagar e vem devagarinho Oi, mama, 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 vem devagarinho Mama, 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 vai, vai, vem devagarinho Mama, 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 e vai, vem devagarinho Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não parava devagar que eu tô gostando Pica ligada no esquema que eu vou logo te avisando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Faz a posição, o DJ vai vim botando Vim botando